Sacanagem do bonde, tá colecionando virgem Devagarinho no beat, ela joga pra equipe Esse é o Murilo Azevedo, tu dá mole ele passa Tipo piroca de fogo, uma brasa que nunca paga Tacanagem idiota, nas cretina e nas cachorras Tacanagem idiota, nas cretina e nas cachorras Tacanagem idiota, nas cretina e nas cachorras Tuxou o cabelo delas, bate burra com cor Nós é mídia na quebrada, o Murilo deu o par Coro grosso nas novinha, pirocado e carimbado Eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem 14, olhou dois peitos, Murilo rampa o cavalo O que te engana, vai evitar fazer amizade Mas na hora que for, perdeu a vegetar Tu perda, tu perda, tu perdeu a vegetar Diretamente da voz do funk O bonde vai fazer um sacanagem Sacanagem do bonde, tá colecionando virgem Devagarinho no beat, ela joga pra equipe Esse é o Murilo Azevedo, tu dá mole ele passa Tipo piroca de fogo, uma brasa que nunca paga Sacanagem idiota, nas cretina e nas cachorras Sacanagem idiota, nas cretina e nas cachorras Nas cretina e nas cachorras Tuxou o cabelo delas, bate burra com cor Nós é mídia na quebrada, o Murilo deu o par Ficou o grosso nas novinhas, pirocado e carimbada Eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem 14, olhou dois peitos, Murilo rampa o cavalo O que te engana, vai tentar fazer amizade Mas na hora que for, perdeu a vegetar Diretamente da voz do funk O bonde vai fazer um sacanagem Acesse já e tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Era um sacanagem Aceano o outro Obrigado.